Bom dia, professora Isabel Borges. Bom dia. Bom dia. Professora, nós viemos aqui ao Planetário entrevistar o senhor comandante Franco Facada no âmbito do tema papel das sessões escolares do Planetário, portanto da introdução à astronomia das crianças, dos jovens, nesse sentido, como professora que é, gostaria de colocar assim uma questão de que forma é que a professora Isabel vê de facto as relações entre as sessões escolares do Planetário e a introdução à astronomia por parte de crianças do ensino primário. Porque é mesmo no ensino primário que se começa a se calhar um bocadinho até antes, até o pré-escolar já se fala. E até em casa, a família antes de virem para a escola. Mas seja como for, no ensino básico, no quarto ano, no terceiro ano, já há alguns conteúdos muito, muito intrincados na astronomia e que o professor Agencial é uma necessidade de ajudar. Porque o Planetário acaba por ser um bom recurso de ensino, dá a uma a usar aos conteúdos, foca-se porque a sessão está feita também em função com o currículo escolar e, além disso, tem aquela componente que motiva sensacional, dá sensações, dá ao som, dá à música, dá às imagens, dá ao contar a história, dá uma série de sensações diferentes que na sala dá uma hora possível ter. E é daí que as crianças quando vêm, já é a única alas perdida, o que é que eu vou ver. E depois quando sai, e sai daqui tudo muito mais bem disposto e muito mais animado, porque agora, aquilo que é falado na sala de aula, já houve associação de imagens e de sensações aqui, então ajuda a… A humorizar, a acessar. Ajuda a abrir, a despertar para querer aprender, então a aprender fica mais fácil. E é um nível, e agora abriu-me, portanto, esta pista de muda. Portanto, na sua opinião, o feedback, tem havido feedback… Há feedback. Eu penso que há feedback de várias maneiras. Uma delas é através, formalmente, de pequenos e cannes que são feitos aos professores. E ali, atendendo até essa formalização que nós conseguimos detectar, e até a nível de outras sessões, de outros níveis etários de alunos, passe a fazer um esforço, portanto, a ver uma reestruturação, uma relação, sessões diferentes, novas e mais adequadas a currículos que também vão mudando, não é? Porque a astronomia é uma ciência. A ciência vai abrindo e vai lhe abranger cada vez. Mas, da parte dos mais pequeninos, além desse feedback formal, de resposta do inquérito, há outro feedback que é a procura. A procura. Porque, assim, uma grande parte, uma grande fatiga do nosso público é, efetivamente, o ensino primário, o ensino básico do primeiro ciclo. E daí que acaba por haver uma correspondência natural que o produto está a funcionar. Claro, claro. Há satisfação. E isso vê-se na cara das crianças quando saem daqui. E é a melhor recompensa. Exato. E como, entretanto, a própria sessão também é muito interativa, porque, ao vivo, acaba por haver um feedback dentro da sala. Claro, claro. Portanto, há, assim, uma série de diferentes tipos de feedback que nos dá para ir a ferir. E, portanto, a introdução à astronomia passa, de facto, por essa correlação entre enquadramento teórico em aula e o plano de simulacro. Mais ou menos teóricos que tentamos, que até o professor pretende sempre que não seja, porque, às vezes, também há mais recursos em saudá-la, não é? Exato. Mas nunca é bem a ver uma coisa do que ter uma cúpula com este diâmetro e esta interfaz é conectiva. E, portanto, a grande visita que tem este céu aqui no plantário, que, de facto, é único, é um dos maiores plantários do mundo. Exato. E saber aproveitar para os nossos jovens e os nossos pequeninos. Exato. Olha, professora Isabel, muito obrigada por tudo. De nada. Muito obrigada. Muito obrigada por todo este trabalho. Muito obrigada por toda esta explanação em torno, de facto, da astronomia, da introdução à astronomia por parte do público escolar da primária. De facto, foi bem conseguida esta imagem que passou, que, de facto, há uma interface muito interessante ao nível do trabalho em aula, do trabalho escolar em aula e, depois, com o trabalho que o planetário tem vindo a fazer. Tem que ser uma ferramenta para o professor. Aliás, a intenção é que seja mais. E o nosso esforço vai conseguir isso com o tanto sucesso que tem tido para um preciso básico, primeiro ciclo. Esperamos agora ir com o respondente. Porém, sim. É o próximo desafio. É o nosso próximo desafio. Portanto, extrapolar esta interface entre escolas. Primeiro ciclo. Exato. Para os outros níveis. Para os outros níveis de ensino. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.